Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo de Unom Battle Simulator, o game que a gente pode simular batalhas como essa em um jogo onde o mais forte será o vitorioso. Bom, pessoal, estou no mapa aqui agora dos Spartans. Os espartanos estão com problemas. Vocês conhecem os Spartans? Do filme 300 e tudo mais? Pois é, os Spartans enfrentaram com 300 homens e eles enfrentaram um exército enorme e não saíram vitoriosos, mas se deram muito bem. Então hoje eu quero ver o que aconteceria se tivesse 2 mil espartanos contra 4 mil zumbis. É isso que a gente vai ver hoje. Isso aqui são a quantidade de zumbis que tem tentando invadir a cidade e isso é a quantidade de espartanos que tem. Espartanos eram um povo guerreiro que desde o seu nascimento eles tinham o foco em crescer para a guerra. Então eles treinavam desde criança para a guerra. Não eram médicos, não eram fazendeiros, eram guerreiros. Então por isso que era um povo tão forte. Bom, a guerra está dessa maneira. Os espartanos estão sendo cercados por um exército zumbi enquanto tem outro exército de espartanos atrás para cuidar da retaguarda e tudo mais. Isso aqui vai ser bem interessante. Mas eu quero saber de vocês, quem vocês acham que vai ser o vitorioso dessa guerra? This is esparta! Esses espartanos estão meio fuleiros, hein? Porque na vida real eles não se separavam dessa forma. Tá, tem um exército indo por trás, tem uns zumbis indo por trás também. Lembrando que são 4 mil zumbis. Olha os espartanos aqui, velho. Espartanos estão como? Estão doidos, doidos. Olha só aí, câmera lenta. Olha que cena magnífica. Toma, zumbi! Sensacional! Essa é a guerra do século. Os espartanos não podem deixar esses zumbis atravessarem. E olha só a quantidade que está vindo para cima deles, guys. E eles estão aguentando bem, mano, olha. Vou virar um espartano aqui. Vamos para cima! Toma! Ai, 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 meu soldado vai morrer. This is esparta! Ah, avançaram, homens! É guerra! O que houve esse jogo, velho? This is esparta! Morra! Morra! No canto esquerdo dá para ver. A gente tem 1.921 espartanos. Meu Deus! Morreu apenas 79... Aliás, 82 espartanos contra 4 mil zumbis mortos. Olha que absurdo, galera! Esparta derrotou de uma forma muito fácil. Vamos colocar uma briga entre Roma e Espartas, né? A gente vai ter aqui um exército com 2 mil romanos, que a mesma quantidade tem aqui nos espartas. E um outro exército do mesmo time de animais. Os romanos trouxeram animais para lutar. Então a gente vai vir aqui ver se podem trazer galinhas para tentar matar. Pode ser! Mas eu acho que não vai ser o suficiente. Então eles trouxeram aqui... Deixa eu ver... Pinguim! Tortoise! Não faço ideia do que é tortoise. Um exército de canguros. Com aproximadamente 500 canguros. E também eles trouxeram o exército com 250... Não, 250 não. Vamos botar 500 também. Com 500 tartarugas. Esse é o exército que vai tentar cercar Esparta, né? E as tartarugas vão cuidar dos inimigos por trás. É assim que tá feita a batalha. Vai ser a batalha do século. Animais romanos espartanos. Rimou. Esparta tá meio lascada, né? Esse aqui é o lugar que eles estão tentando proteger. Só tem túmulo de gente morta. Eita preula. Olha só o exército espartano que bravo. Pra guerra! Olha só o primeiro encontro. Nossa senhora. O primeiro espartano a matar o canguru. Toma! Vamos ver. Espartanos estão aguentando bem. Até agora nenhum espartano está morto. Vamos ver aqui. Até agora a gente tem seis espartanos mortos. Vixi, os caras são bravos demais. E as tartarugas aqui estão como? Estão tomando pau. Se bem que o Lucas tem 280 de vida, véi. Caraca! Não são fracos. Ai! Nossa, ele lançou pra Nárnia, véi. Olha só os exércitos espartanos aqui, ó. Dando um pau nas tartarugas. Não morreu nenhum até agora, véi. Olha só o exército de Roma vindo pra cima dos espartanos, véi. Toma! Ah, que isso, cara? Eles são muito apelão, véi. Toma! Esfaquei um ali. Morri. Vamos lá. Aqui, ó. Esfaquei esse aqui, ó. Beleza. Deidão nele. Pra cada facada que a gente dá, a gente morre. Tem nesse momento 50 espartanos mortos contra 1.300 inimigos mortos. Está lasqueira. Olha essa briga aqui. Eles não deixam ninguém passar pela parede de escudo, sabe? Vem! Tome! Toma! Aparece! Bota a cara, filha da mãe! Bota a cara! Isso! Botou a cara, morreu. Vamos! Morrer! Mas matei. E as tartarugas aguentaram bem aqui, hein, guys? Olha! Ainda tem tartaruga viva. Mas a hora que esses espartanos decidirem ir pra frente, os outros estão lascados. Olha, esse cara tá jogando futebol com tartaruga, mano. Coitadas! E olha só! Olha o exército espartano derrotando de uma forma absurda o exército romano. E mais uma vez, o exército de espartanos foi vitorioso e morreu só 87. Cara, esses malucos são brabos, hein? Vamos ter que dar um jeito, agora vamos ver um outro time pra tentar destruir eles. Agora pelei com outros espartanos. 2 mil espartas contra 4 mil persas, que tem aqui, ó, uma quantidade de 4 mil aqui. Tem aqui na frente outro grupo de múmias, né, pra ajudar os persas, que eles são todo místicos e tal. Tem T-Rex no grupo dos persas, tem mais 4 mil persas aqui. Aliás, 2 mil aqui, né, totalizando 4 mil. Mais mil múmias aqui. E o nosso grupo de espartas aqui, ó, pronto. Esse grupo ele vai atacar. Esses dois aqui, ó, um vai pra um lado, o outro vai pro outro. E esse grupo aqui, ó, esse quadrado, vai ficar só na espera do ataque, tá vendo? E eu quero ver quem que vai ganhar essa brincadeira. E que comece, ó, esses tão mantendo posição enquanto outros atacam. Olha só eles indo. E as múmias tão tomando um pau já, véi. Caraca, o Shrex de buião dos esparta. Nossa, agora a gente vai perder. Agora a gente apelou muito contra os espartanos. Mas é aquilo, na vida real eles também perderam no passado, mas eles saíram honrados e ninguém esqueceram eles. Então, vamos ver se daí acontece hoje. Olha ali no canto esquerdo. Tem 800 inimigos mortos contra 200 espartanos mortos. É, tamo indo bem. O problema chegou agora, ó. Os Shrex aqui, véi. Ai, cacinho, os dariques vão morrer. Aí que os espartanos vão pro fim. Olha os Shrex chegando. Ih, mas mataram o Shrex. Mataram um, mas tem muito ainda, véi. Olha só eles indo pra barreira. Tão chegando a barreira de escudo e olha os Shrex matando todo mundo. Eita, breula. Todos os Shrex foram mortos, guys. Tem só mais esse vivo aqui, ó. Bora ajudar o Shrex. Come, espartano. Olha quantos soldados a gente mata facinho. Ah, esse Shrex vai morrer também. Morreu. Galera do céu, essa guerra agora tá frenética. Eu não sei quem vai ganhar. Espartanos e persas brigando feio aqui, olha. Tá abriu. Quero ver uma cena bonita, mano. Olha só, esse aqui abriu espaço, tomou flechada. Abriu espaço, vai tomar flechada. Tem nem erro. E a barreira aqui tá segurando como? Tá segurando relativamente bem. Tem muito inimigo, olha só. Uma barreira já foi quase pro Beleleu. Mas assim, só de ter matado o Tiranossauro Rex já tá ótimo, né? Eu sinceramente não acho que o nosso time vai ganhar. De verdade. Tem muito inimigo vivo. Olha isso, olha que absurdo, guys. Olha o jeito que os inimigos estão chegando aqui, guys. Pra cima. Os bichos estão chegando nervoser, véi. Não param de... Não param. Se bem que, galera, olha o número de inimigos morrendo ali. Olha ali. Oitocentos, setecentos e oitenta, setecentos e sessenta. Enquanto os espartanos estão se mantendo bem. Morreu mil espartanos. Aliás, morreu oitocentos e quarenta espartanos contra três mil oitocentos e oitocentos e oito inimigos. Tá preula, véi. Negócio tá tenso aqui, hein? Caraca, não é que os espartanos vão ganhar de novo? Olha os espartanos indo pra cima, véi. Olha só, agora eles vão debuiar os inimigos, ó. Chegando por trás, agora que eles chegam destruindo tudo. Que parada absurda. Duzentos e quarenta inimigos vivos só. Cê tá maluco, véi. E eles ganharam de novo, mano. Sobrou ainda mil soldados. Eu não sei o que é capaz de derrotar os espartanos. De verdade, ó. Foi até tirado um saldo rex. Não faço ideia do que é capaz de derrotar esses caras. Olha isso. Aí, na moral, se eu tivesse medo dessa guerra, eu ia falar o seguinte, ó. Eu ia fugir. Ai, de novo. Ih, morreu todo mundo, ó. Eu vou ver o que é capaz de matar os espartanos. Bom, pessoal, já sei quem vai ser capaz de derrotar os espartanos. Vamos ver agora. Eu acho que agora a gente ganha mesmo, hein? Não sei. Vamos dar uma olhada. Que comece a batalha. Aqui nós temos 20 tiranossauro rex, 500 romanos ou 800, sei lá, por aí. E tem um especial lá longe, aquele de azulzão. Que comece a batalha. Vamos ver. Primeiro a gente tem esse aquecimento aqui. E o aquecimento começou, hein? Tiranossauro rex indo pra cima, devorando os espartanos. E agora chega o verdadeiro herói. O Thomas Putuex. Ai, tá tomando um pau até, ó. Que isso? Olha o Thomas Putuex apanhando, véi. Bora, Tominhas. Qual é? Olha. Isso. Agora tá atacando, ó. Agora sim. 2 mil espartanos contra o Thomas Putuex. Será que isso daí vai dar certo, guys? Ó. Ó o jeito que ele tá indo. Pelo menos são essas flechas dos espartanos. Destrói tudo muito rápido, olha. Os dinossauros já morreram. Tem agora sobrando só os romanos e o Thomas. Olha só, galera. Tô controlando o Thomas aqui. Olha a facilidade. Olha o dano absurdo que ele dá. Cê é doido, doido. Você matou um soldado. Você matou um soldado. Toda hora eu tô matando alguém. E a cadência de ataque dele é muito alta também. Olha só. Tem 1.200 espartanos vivos ainda. Morra. Vamos lá, romanos. Ajudem aí. Tome, tome, tome. Ó a facilidade, guys. Nosso time tem só 300 vivos ainda. Inimigos mortos tem só 400. Vixe, tá ruim a situação. Tá indo bem aqui, hein, guys. O Thomas tá de buiando o exército. Nossa, ainda tem aquele lugar ali pra adentrar. Vamos ali pra frente, guys. Vamos derrotar os caras aqui, ó. Bora, aqui é o Thomas.exe, eu sem vergonha. Morra. Olha isso. É um unhit KO, véi. Nossa, eles terem ficado amontoado dessa forma foi uma péssima ideia. Ai, tomei uma flechada. Quem vai querer dar flechada em mim agora? Seu sem vergonha. Tem um dando flechada em mim aqui embaixo. É o Thomas.exe versão humano. Se esses espartanos não tivessem essas flechas, esses arcos aí que não jogam pra longe, seria tudo bem mais fácil. Tem uns espartanos vindo pra nossa direção agora. Aqueles lá que são responsáveis por atacar. Esses bichos são chatos, hein. Eles são brabo demais. Olha lá, eles vindo. Tudo atrás da barreira de escudos, né? Seu sem vergonha. Tem 500 espartanos mortos, mas tem muito vivo ainda. Não sei se Thomas vai dar conta aí disso aqui. Vamos lá, vou ativar uma mega velocidade aqui, ó. Ó o Thomas tomando um pau, véi. Olha isso. Até o Thomas não tá aguentando. Ele tá aguentando mais ou menos. Se eu controlar essa mula velha, talvez facilite. Aqui, ó. Facilitou bem mais, mano. O Thomas.exe sozinho não sabe o que controlar. Descobrimos o que é capaz de derrotar os espartanos. O Thomas.exe, guys. Que absurdo, véi. Ó. Não é mesmo assim, ele toma umas flechadas aqui que dói, coitado. Olha só o jeito que ele luta, véi. Que burro. Nossa, deixa eu controlar você, cara. Tá me dando agonia. E é isso, guys. Tem só esse daqui, ó. Acabou. E não, tem mais um vivo. Eu não sei aonde. Morreu. Ganhamos, véi. Isso aqui foi facinho pro Thomas. Coitado. Coitado dos bichos. Beleza, pessoal. Agora é a hora do show, ó. Sim. Tiranossauros.exe contra um Thomas.exe. Vamos ver essa brincadeira. Será que o Thomas ganha, véi? Thomas tá eliminando um monte aqui. Olha a facilidade, véi. Os bichos tudo morrendo e olha a vida dos bichinhos. Tudo 10 mil, cara. O Thomas chega com praticamente um hit KO. Ah, olha a facilidade, né? A gente vai ganhar aqui. Não tem o que fazer. O Thomas tem um milhão de vida, véi. Os dinossauros têm 10 mil. Olha ali a vida do Thomas. Quero ver acabar. Aqui, ó. Já era. Coitado dos bichinhos. Tô mandando pra caramba. Vamos extinguir esses dinossauros assim como foi feito antigamente. Pronto. E vamos ver se o... Ó, todo dinossauro morreu. Vamos ver se o Thomas sobreviveu a isso. Ih, morreu também. É, faz parte. Bom, galera. Isso aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo. Falou. Fui. Tchau.